Todas as emissoras integradas conosco para começar o Alerta Regional desta quarta-feira, 21 de setembro de 2022. Sou o Flávio Henrique, mas você que está aí do outro lado é que é mais importante, é que é a razão da gente estar por aqui, da gente preparar toda essa estrutura de emissoras, o Dia TV, TV Guanaré, TV CN, TV Bacabal, Imperatriz TV Açailândia TV, TV, TV Viana, TV Nova Era, para levar para você informação, comunicação e você sabe, informação do segmento policial é o que a gente traz todos os dias aqui. Quer entrar em contato conosco? É muito fácil, está aí o telefone, é só você entrar em contato pelo WhatsApp ou acessar o QR Code, mandar aquela boa tarde, parabenizar alguém que esteja aniversariando, mandar um oi para alguém, aquela famosa selfie comendo um pãozinho com café, aquela selfie com um beijozinho com bolo frito, aquela selfie no seu local de trabalho, a selfie com a família, com você aí no seu trabalho, com você no plantão, está no hospital, no consultório, está no shopping, está na padaria, está na lanchonete, onde quer que você esteja assistindo a gente, muitíssimo obrigado pela sua audiência, estamos juntos aqui para trazer o alerta regional para o Piauí, para o Maranhão e para o Tocantins, há dezenas e dezenas de cidades que nos acompanham e a gente agradece muito, agradecimento também a todas as equipes de todas as emissoras que estão conosco, a vocês de todas as equipes, só gente bacana, só gente profissional conosco e a gente agradece muito. E hoje, dia 21, é o dia, esse dia alusivo à pessoa com deficiência, é o dia de hoje, viu? Hoje, 21 de setembro. Muito bem, pessoal, vamos ver no programa de hoje os seguintes destaques, Marcelo Marinho. Vamos ver aqui, câmeras flagram, casal furtando, dois fardos de leite, rapaz. Onde é que foi isso? Foi em Caxias, foi? Caxias Maranhão, dois fardos de leite, rapaz, esse casal. Chegou na moto, foi, Cidinha? Chegaram na moto, é? Chegaram na moto, tirou o capacete, entregou para ela, né? Aí ela colocou o capacete ali, ficou para ali, ainda tem uma criança no meio, ficou no famoso desdobro, né? Ali, olha, rapaz. Na lua do dia isso aí, né? Olha, dois fardos de leite. Foi hoje isso já, foi? Foi ontem, meu Deus. Você vai ver se é muito leite. Será que era para vender esse leite? Ou era para consumir mesmo? Vamos ver ainda no programa de hoje, Marcelo Marinho. Homem é morto a tiros próximo a Matagal, na Zona Norte. Deve ser de Teresina, ali, de Teresina, né? Eita, rapaz, homicídio, né? Vamos ver hoje no programa. Vamos ver os carros da polícia ali, ó. O negócio começou quente nessa quarta-feira, hein? Perícia criminal ali. E ainda hoje, a polícia civil prendeu uma dupla suspeita de assalto na cidade de Bacabal. Você acompanhando a gente pela TV Bacabal. Olha aí, olha aí. Olha a turma aí, ó. Você acompanhando a gente pela TV Bacabal. Boa tarde. Olha, rapaz, a imprensa em cima. Rapaz, a imprensa de Bacabal é forte, viu? É forte, é forte. Vamos ver ainda no programa de hoje. Tem muito mais. Suposto líder de facção criminosa é preso em casa, na zona sul de Teresina. Olha a polícia jogando pesado contra a facção criminosa. Isso é bom, desarticulando, né? Quebrando as facções criminosas. E ainda vamos para a região de Açailândia, lá na região Tocantina. Assaltantes sequestram motorista de aplicativo. E terminam mortos na bala, meu amigo. CPF cancelado mesmo. Tudo isso e muito mais você confere agora, aqui no seu Alerta Regional, que está começando. Papais e mamães assistindo a gente, idosos, aposentados, jovens, estudantes, trabalhadores desse meu Brasilzão. Sim, do Brasilzão. Porque tem gente acompanhando a gente no canal YouTube Sistema Guanaré. Acessa aí, pede as pessoas que moram fora, em outro estado, em outro país, acessar através do Sistema Guanaré. Eu creio que o Sistema O Dia também deve estar transmitindo. Depois vou até conferir. Uma vantagem, uma tinta. Eu creio que também o Sistema O Dia deve estar transmitindo. Essa turma boa do Sistema O Dia TV é para o dia. O dia que está crescendo, crescendo, crescendo tanto em Teresina, Marquinhos. Bombando, bombando em Teresina, no Piauí. Sistema O Dia. É Rede TV, meu amigo. A Rede TV que mais cresce no Brasil, que mais evolui. E o Sistema O Dia conquistando cada dia mais telespectadores. O pessoal trabalha com determinação, com afinco. E essa parceria, o dia e Sistema Guanaré, que vocês estão vendo aqui na tela. Está aí, Guanaré e o dia. Essa parceria que tem dado muito certo. E aí, Teresina toda, o Piauí, o Maranhão, Tocantins, vendo o resultado desse trabalho. E a gente tem o maior carinho por vocês que estão aí do outro lado. Está vocês dos distritos, das delegacias de polícia, das delegacias especializadas, dos quartéis da PM, tanto de Teresina, como das outras cidades. Um abraço muito forte para vocês. Ei, eu quero você comigo no meu Instagram. Eu estou adorando isso, Cidinha. Todo dia receber convite lá do Instagram. Todo dia tem seguidor e seguidora. Eu sigo de volta. Arroba Flávio Henrique CX. Está aqui embaixo. Valeu, Marcelo Marinho. Arroba Flávio Henrique CX. Você está me seguindo, Cidinha? Não acredito que você não esteja me seguindo. Fale aí, eu quero ver se você está me seguindo. Você está me seguindo, Cidinha? Com certeza, Flávio. Como é que você está lá no Instagram? Você é meu parceiro. Como é que você está lá o seu nome no Instagram? É ele. É Cida12GO. Cida12GO. Veja lá, confira se ela está me seguindo. É ele. Marquinhos Gonçalves, você está me seguindo, Marquinhos Gonçalves? Sabe nem como seguir. Eita, o Marcelo Marinho está lá me seguindo. Pliny Tapajosa, essa turma é tudo. Obrigado. Arroba Flávio Henrique CX. Eu vou lhe seguir lá, Marquinhos. Para você me seguir de volta. Você me segue, não é? No Facebook, não é? E no Facebook. E quando eu saio daqui, você me segue também, não é? Quando eu termino o programa, não é? Está certo. Gente, pessoal, é o seguinte. Começamos com Caxias, é? Eita, minha Caxias, minha princesa do sertão de gente bacana. Pessoal do Sistema Guanaré de Caxias, aquele abraço. Sistema Guanaré, obrigado pela parceria. Ó, câmeras flagra um casal furtando dois fardão de leite. Foi no bairro Três Corações, um bairro carinhoso de Caxias. Três Corações. A polícia segue em diligência para localizar a dupla. Porque é o seguinte, meu amigo. É roubo, não é? É roubo ou furto. Não importa. Se é um fardo de leite, se é um litro de leite, se é um copo de leite, se é uma agulha ou um avião. É roubo, não pertence, né? Quem traz esses detalhes é esse cara que eu admiro, que é intitulado de O Magro de Aço do Maranhão, Jardel Almeida. Bom, falamos aqui da região dos Três Corações, em Caxias. O coração realmente pulsante do comércio aqui na cidade. É justamente nesse local onde muita gente vem, compra materiais, compra alimentos para levar para a zona rural. Aqui é realmente bem movimentado nessa região central de Caxias. E foi, inclusive, nesse local que aconteceu aquele furto de fardo de leite que você vê nas imagens agora. O fardo de leite estava aqui nesse local. Estava sendo descarregado por esse veículo e a moto parou mais ali na frente. A moto com um casal e uma criança que estava na motocicleta. A mulher ficou parada lá, como você vê na imagem, o homem veio até esse local aqui onde nós estamos, pegou os dois fardos de leite e levou na maior tranquilidade. E mesmo assim, com muita gente aqui, não percebeu que ali se tratava de um furto. Mas a polícia já conseguiu localizar aí e a questão de horas para essa pessoa ser levada à delegacia para responder por esse crime. A gente observa também que muita gente aqui acaba trabalhando, tem toda uma atividade bastante escorrida aqui nessa área dos Três Corações aqui na região central de Caxias. É bem movimentado. As pessoas pensavam que ali se tratava de um estivador que estava trabalhando, mas não. Se tratava aí de uma pessoa que acabou furtando esse fardo de leite. Bom, nós conversamos, nós chegamos a conversar com o dono do fardo de leite, ele preferiu não gravar entrevistas com a gente, deixou mesmo que a polícia faça aí o seu trabalho. Ele aguarda também que logo logo essa pessoa seja responsabilizada. Afinal de contas, esse fato aconteceu na manhã desta terça-feira aqui em Caxias, por volta aí das nove horas da manhã. Inclusive, estava bem que o pacote de leite estava aqui nesse local, onde estava sendo descarregado e ia ser levado para um outro local aqui em Caxias, uma outra casa aqui na região. E aí a pessoa veio, percebeu, passando aqui nessa rua, percebeu o fardo de leite aqui, deu bobeira e acabou levando. Valeu, Mago de Aço M.A. Rapaz, olha, fica vendo o seguinte, essa região aí dos Três Corações, eu conheço, é uma região bem comercial lá em Caxias, região bem comercial mesmo. É a região de atacadistas, de comerciantes, de feirantes, tá? Esse cara não tem noção, né? Não tem noção. Chega, tira o capacete ali na luz do dia. Que papelão! E talvez, boa observação, Cidinha, talvez ele fez outra vez. Tira o capacete, né? Talvez já estava virando um costume, estava com a mulher, a mulher coloca o capacete e aí ele sai numa boa com os fardos de leite. Ora, bolas. Que vergonha, hein? Que papelão! Agora, bem ainda não, Tapajosa. Pega o fardo de leite, talvez para vender, não sei, consome uma parte, vende outra parte, bem barato. Aí não dá. Olha aqui, vem acompanha aí, ó. Tira o capacete, entrega para a mulher, ela coloca na cabeça dela, aí ele vai desdobrando ali um pouquinho, olha para um lado, olha para o outro e ela fica na moto, no ponto, né? Fica no ponto ali na moto. O que o senhor acha disso? Eu acho que é uma falta de vergonha na cara, rapaz. Tem uma criança, né? Olha ali, rapaz. Pelo amor de Deus. Ainda coloca a criança na cena, né? Jesus Cristo. Vai disfarçar, né? Disfarçar. Agora aí está fácil a polícia. Ó. Quando ele desce, a criança desce, né? Vamos ver aí. Vamos ver, vamos acompanhar. Ah, desceu ali a criança também, é verdade. Quase a gente não vê a criança porque fica entre eles dois, né? Quase a gente não percebe. A criança sobe também. Cidinha, você tem um olhar de águia, viu, Cidinha? Porque eu não tinha visto essa criança, não. Essa Cidinha tem um olhar, uma percepção que eu vou te dizer, viu? Na brincadeira, não, rapaz. A polícia já deve ter encontrado, já, a essa hora. Já, 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 já. Já deve ter encontrado, sim. Com certeza. Rapaz, olha. Olha a águia, viu, Cidinha? Aí é você, Cidinha. Você não é brincadeira. Olha, rapaz. Vê tudo. Ela vê tudo. Ela só não vê trazer alguma coisa para nós hoje aqui, porque ontem foi um tal de um... Como é que era? Detox? Aí, anteontem, Marcelo, que tu não estava aqui, foi água mineral com gás. E hoje, meu amigo, hoje só nada, 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 nada. Não tem água hoje aqui. Não tem água, não tem água, não tem um café, não tem um suco, não tem um detoxo, nada, nada, nada. Vou passar uma hora aqui sem nada, sem nada, sem nada. Eita, rapaz, você que está tomando alguma coisa, um suquinho, manda foto para mim aí, porque lembra de mim que eu estou sem nada hoje aqui. Sem nada. Nada, 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 nada. Nada, é verdade, tá? Eu gosto disso. Você faz isso de maldade. Ainda bota o barulhozinho de uma água, de um suco, rapaz, pelo amor de Deus. Ontem aqui ela estava... E o que a Catarina quer aí? E a Catarina saiu e fica com o sorriso dela aí. Ontem ele estava me chamando aqui de inchado, botou o detoxo dizendo que eu estou inchado. Pelo amor de Deus. Aí eu perguntei até aos colegas hoje da Aldi, rapaz, será que eu estou inchado mesmo? Me digam aí. Pessoal de Imperatriz, vocês acham que eu estou inchado mesmo? A Cailândia, TVCN, a produtora disse que... Só faltou foi dizer que eu estava inchado. Porque ontem eu perguntei, é porque eu estou gordão. Ele disse, não, isso aqui serve para inchaço. Aí hoje não tem nada, pelo amor de Deus. Olha, rapaz, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos para frente. O cinegrafista aqui é que foi tirar uma foto minha, ele entendeu tirar uma foto apresentando, aí deu uma dor no ombro, não conseguiu nada, baixou o ombro, foi tirar a foto e não foi, o ombro engatou. Engatou o ombro dele aqui, foi verdade, engatou. Meu Deus. Continue mandando mensagem para a gente, está aí o número, está aí o número, está ali o QR Code. A mensagem é de aniversário, é de parabéns, é de elogio, é de sugestão para o programa, mas sempre lembre, diga a cidade, o bairro e o seu nome. Não mande áudio, nem mande vídeo, por favor, só texto e a foto, está ok? 5h13 agora, o homem é morto a tiro, próximo a Matagal, na zona norte de Teresina. A vítima trajava bermuda jeans e camisa mangalonga preta. Com ele, a polícia encontrou uma mochila com roupas dentro, chaves e um alicate. Ele está com a gente para trazer os detalhes, o cara é o cara da notícia, viu? Tony Silva, fala garoto. O corpo foi encontrado em uma bifurcação, praticamente no meio de uma estrada vicinal, que dá acesso à fazenda Canaã, PI 112, que liga a capital Teresina, a cidade de União. De acordo com populares, este local acontece em assaltos com frequência, e nem faz tanto tempo que dois corpos foram encontrados nas proximidades. São informações de populares residentes nas imediações. De acordo com as informações, o corpo teria sido encontrado por volta das 6 horas da manhã, aqui neste local. É uma rua, Irma, onde a gente percebe que não há residências aqui nas proximidades, que dão acesso a esta outra rua, uma outra estrada ali. E os policiais ainda não têm muita informação. O certo é que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, já no local, e também a perícia criminal. É o momento exato. Você acompanha, os peritos estão ali já realizando seus trabalhos, fazendo os primeiros levantamentos, para obterem mais informações, e as investigações seguem. Os policiais do 5º Batalhão, da Polícia Militar do Piauí, foram avisados do evento, vieram até o local e constataram a veracidade. Certamente isolaram a área aqui, como você pode acompanhar, e agora o Instituto de Medicina Legal também acaba de chegar no local para fazer a remoção do corpo e é aguardar o resultado das investigações do DHPP. Mas, por enquanto, a gente está sem informação. Identificação. O DHPP chegou agora, e a Polícia Técnica encontraram dois celulares. Ninguém sabe se é deles, se é dele ou não. E uma munição no bolso dele, de calibre .38. Tem umas chaves, um alicate, uma chave de boca, uma chave de anel. Só isso. Identificação mesmo, possivelmente, de duas a três perforações. na região do peito, pescoço, parece peito e pescoço. A Polícia do Piauí tem uma equipe muito competente, gente competente, gente especializada. Logo, logo, elucidará esse crime, sem dúvida alguma, como outros que já foram elucidados. 5h15, hora certa, 5h15, 5h15. Bota aquela vinheta bonitinha, Tapajós. Hora certa, 5h15 agora. Está aí. Olha aí, rapaz, 5h15. Ó, a Polícia Civil prendeu uma dupla, suspeita de assalto na cidade de Bacabal. Com eles, apreendeu vários objetos roubados. Quem traz os detalhes, é o repórter Nando Souza, pela TV Bacabal, transmitindo lá com a gente. Com a onda crescente de assaltos registrados em Bacabal, a Polícia Militar do Maranhão, numa ação integrada, tirou suspeitos de circulação. Uma ação rápida da Polícia Militar, vários integrantes do 15º, do sistema de segurança, envolvidos na ação, conseguiu aí tirar de circulação dois indivíduos envolvidos no assalto à lanchonete de ontem, que ocorreu ontem no centro da cidade. Além da dupla, os policiais de uma casa localizada no bairro Pantanal, encontraram material e apetrechos, que segundo a PM, são decorrentes do tráfico de drogas. Com eles aí, na verdade, já em outra residência, que eles contavam como um apoio, foi encontrada essa grande quantidade de drogas. E outros dois indivíduos estão envolvidos na situação do assalto, estamos ainda à procura deles dois. Quem tiver informações, nos repasse, repasse para a Polícia Militar, para que a gente chegue até esses dois indivíduos. Indivíduos que, segundo o 15º Batalhão de Bacabal, são costumeiros na prática de crimes patrimoniais e tráfico. Positivo. Um desses indivíduos que estão sendo apresentados agora, inclusive, vem realizando diversos assaltos na cidade. É suspeito estar realizando esses diversos assaltos na cidade, inclusive, assaltos relacionados à moto, motocicletas. Tem tomado de assalto vários motocicletas na cidade e vários aparelhos celulares. Além dos suspeitos e da droga, os PMs encontraram uma moto, que possivelmente tem origem duvidosa. Possivelmente. A gente ainda vai entregar aqui na delegacia, a Polícia Civil irá com certeza averiguar, fazer toda essa consulta em relação aos sistemas na questão de roubo ou furto em relação à restrição. Com os homens nas ruas, as prisões e apreensões, a Polícia Militar acredita ter desarticulado um verdadeiro esquema criminoso montado no bairro Pantanal. Sem dúvida. Foi o fruto de um trabalho dos policiais do 15º Batalhão, Força Tática, Rádio Patrulha, policiais que estavam de folga, policiais moradores da região, porque infelizmente ficamos sabendo que aquele local ali no Pantanal era uma base do crime. Você pode olhar rádios comunicadores na frequência da polícia, porém, Deus abençoou e através dos policiais Força Tática, policiais, como eu repeti, policiais de folga ali, foi dada uma resposta. Fizemos um cerco e uma operação onde tiramos traficantes e assaltantes de circulação. Mostra que a cidade de Bacabal, através do 15º Batalhão, tem policiais que podem ser acreditados, policiais de garbo, policiais que não medem esforços para tirar indivíduos maléficos de circulação. Diante da ação conjunta da Polícia Militar, a audácia de um dos criminosos chamou a atenção dos PMs. Eles efetuaram alguns disparos no policial, o policial possui a técnica, revidou, porém, existiam várias pessoas também no local, o policial preferiu, utilizando assim a inteligência, que seriam todos pegos, como está sendo. Então, a melhor forma foi essa, uma forma prudente, de que o policial militar do estado do Maranhão fosse a presente nos 217 municípios, mostrou todo o treinamento ali, que no local evitou mortes de pessoas que foram ali tomadas de refém. E hoje está sendo dada a resposta, indivíduos presos, materiais recuperados, assim como a base do crime do Pantanal, tirada de circulação. Dupla perigosa, fora de circulação, polícia de Bacabal, tapa na criminalidade, meu amigo, com certeza. Alô, Bacabal, policiais de Bacabal assistindo a gente, sempre assistindo a gente, eu estou sabendo que vocês assistem direto aí. Boa tarde, tá? Boa tarde, a turma da TV Bacabal. Obrigado. Vão entrando em contato, está aí o nosso WhatsApp, acompanha a gente também pelo arroba, pelo Sistema Guanaré no canal YouTube. Entra aí pelo canal YouTube Sistema Guanaré, aí você pega o link e compartilha com outras pessoas que estão fora, tá bom? Ei, rapaz, o cinegrafista Marcos Gonçalves aqui está mandando um abraço para Maria Francisca em Duque Bacelá, Marcos Gonçalves. Brasil! Eita, rapaz! Acompanhando lá pela TV CN de Duque Bacelá, né? E acompanhando também pelo canal YouTube, né? Eita, Marquinhos Gonçalves. Eita, ele ficou vermelho aqui, ele ficou de toda cor. Bora para o WhatsApp, bora para o WhatsApp. Tem tanta gente bacana policial de WhatsApp, né, rapaz? Eita, rapaz, 5h20. 5h20. Vamos para o WhatsApp ver quem é. Tem mensagem de ontem ainda, gente, que nós vamos ler agora, viu? Com certeza. Nós vamos ler mensagem de ontem para não deixar ninguém desprestigiado. Tem que prestigiar todo mundo aqui dentro do Alerta Regional. Pode abrir o WhatsApp aí, Marcelão. Na tela aqui do Alerta Regional para a gente prestigiar o nosso povo do Piauí, do Maranhão e do Tocantins. Vamos lá. Melhor apresentador do Alerta Regional, grande abraço, Orlando de Imperatriz. Valeu, Orlando. Gentileza sua, meu irmão. A gente se esforça. Sou do interior de Matões. Meu nome é Raimundinha. Alô, Raimundinha do interior de Matões. Dá para legal, né? Matões. Primeira mensagem que a gente recebe de Matões. Alô, Matões. Um abraço. Quem mais está com a gente aí? É a Betânia Vale. Alô, Betânia Vale. Betânia, quando mandar, manda dizer qual é a cidade que você está e o bairro. Tá bom, Betânia? Obrigado, minha querida. Timon, no Maranhão. Aqui a Sandra. Estou vendo seu programa aqui. Valeu, Sandra. Obrigado, minha querida. Um abraço a você e a todos de Timon, viu? Quem mais está com a gente aí? Alôzão aqui de quem mais, rapaz? Sou o Lorim de Imperatriz. Alô, Lorim de Imperatriz. Rapaz, um alô para mim e a esposa Aline. Valeu, viu? Um abraço para você, para a sua esposa Aline e a todos aí. Mensagem de ontem, viu? Lemos as mensagens de ontem aqui. Bom dia, eu sou a Eduarda. Quero mandar um beijo para o meu amor Natan Araújo na unidade do Maracujá. Sela 5, pavilhão B. Fica com Deus, meu amor. Tá aí. Tá dado o recado, viu? Tá dado o recado. Quem mais? Boa tarde. Eu sou a Bela de Timon. Eu mando um abraço para toda a minha família e para meu irmão Timon. Olha aí. Bailarina, Bela Bailarina. Um abraço. Obrigado pela audiência. Parabéns. E o WhatsApp sempre faz esse favorzinho para a gente, né? De sair do ar. E agora eu vou para o intervalo. Só rir, né, Catarina? Garganta seca, seca, sem nada. Hoje não teve um suco, não veio um suco, não veio nem um tal desse detox. Hoje, ontem eu achei ruim esse detox, hoje eu estou sentindo falta. Porque não tem nada. Uma água mineral sem gás, com gás, meu filho, arrume pelo menos. Quente ali, sem gás mesmo. Quente, sem gás, vamos tomar. Eu quero saber quem é que está tomando um cafezinho agora, em alguma padaria, panificadora, lanchonete, ou em casa, ou no trabalho. Quem é que está tomando um cafezinho agora? Manda aí um WhatsApp para a gente, com uma foto, selfie do seu cafezinho, com o que você está tomando e com quem. Hoje tem café? Tem, tem café. Tem criança tomando café também. E você diga qual é o bairro, a cidade, o local onde você está, para a gente mostrar ali, na tela do alerta, tá bom? Então eu vou chamar as matérias e vou aguardar suas mensagens aí, vocês tomando cafezinho. Vamos ver quem é que toma mais café, se é o Piauí, o Maranhão ou o Tocantins. Vamos mandando aí mensagem, tá bom? E aí, pessoal, suposto líder de facção criminosa é preso em casa, na Zona Sul de Terezina. Segundo a Polícia Militar, Michael atuava principalmente na região de Terezina e Timor e já havia sido preso anteriormente. Ele era foragido do sistema penitenciário maranhense e vinha sendo, se escondendo na capital piauiense. Francisco Filho, conta, meu garoto! Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, policiais da Força-Tarefa da Secretaria de Segurança do Estado prenderam um homem foragido da Justiça do Maranhão e considerado um dos homens mais perigosos de Terezina. Maicon Araújo de Moura foi preso em sua casa, no residencial Eduardo Costa, na Zona Sul de Terezina. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola 380, com várias munições. Nós o prendemos. Tivemos a informação aí, através do nosso serviço de inteligência, que ele estava omiseado em uma residência, lá na Zona Sul de Terezina. Levamos a informação para o secretário de segurança, que determinou a nossa operação. E hoje, nas primeiras horas, nós fomos lá na residência. Ele não esboçou reação, mas estava de poça daquela pistola K-380. É um indivíduo de alto grau de periculosidade, que nós estamos apresentando ele aqui na central de flaguete, preso e à disposição da Justiça do Estado de Piauí. Ele seria um suposto líder de uma facção criminosa que atua na capital piauiense. Conhecido como Maico Sapão, ele responde a vários crimes, como tráfico de entorpecentes, assaltos, roubo de cargas e até homicídios. O irmão dele, inclusive, outro dia foi preso aqui na região de Miguel Alves, pelas forças estaduais aqui. E ele agora foi preso, né? Depois de uma atuação muito firme aí da força. Estão fazendo assaltos aqui na região de Teresina, aqui no estado de Timon, aqui nessa grande região aqui que faz aqui, que agrega vários municípios nos dois estados. Então, com a atuação integrada e que permite aqui nós virlumbrarmos aí pelas ações que nós estamos fazendo. Exatamente com esse foco de encarceramento dessas pessoas perigosas, uma redução nesses crimes, sobretudo, de mortes violentas intencionais aqui nessa região. Ponto para a polícia do Piauí. Parabéns aí ao secretário de Segurança pelo trabalho, a todos os policiais envolvidos nesta ação. Uma prisão importante, né? Porque, segundo o relato aí, o Sapão é perigoso, né? Suposto que o SEF aí é líder de facção criminosa, né? Então, uma prisão dessa é importante. Ele agia no Piauí, no Maranhão, aí, Teresina e Timon. Era a rota dele. Não esboçou reação, mas estava armado aí, bem municiado. E a polícia recebeu aí as informações, as denúncias, chegou até ele. E aí é um tapa na criminalidade, com certeza. Parabéns à polícia do Piauí, viu? Mandado de prisão ali em mãos, né? Está documentado, meu amigo. É jaula mesmo, não tem jeito. Cinco e meia agora, minha gente, cinco horas e trinta minutos, cinco e meia, Marcelo Marinho, cinco e meia, nós vamos agora para as cinco e meia com mais uma informação. Informação aqui de assaltantes, assaltantes. Mas agora deu um tempo aqui de matérias pesadas de família, né? Essa semana teve muita matéria pesada de família, agora deu um tempo. Agora partiu aqui para o lado de facção criminosa, assaltante, ladrão de leite, ladrão de assaltante de carro, de aplicativo, a gente vai ver hoje ainda. está nesse segmento agora. Tem semana que é segmento de assalto a banco, estourando carro forte, tem semana que tem muito segmento de pedófilos e assim por diante. São vários tipos de crime. Ó, assaltantes cometeram assalto a uma joalheria em Açailândia, ali, região Tocantina, e para fugirem, fizeram de refém motorista de aplicativo. na fuga, os meliantes ainda trocaram tiro com a polícia. Ó a ousadia, rapaz. É muita. Como dizia a minha avó, é muita salienza, rapaz. É muita falta de esculhambação. Trocaram tiro com a polícia. O que tornou os dois CPFs cancelados, meu amigo. Não teve jeito para ele, não. Não teve jeito. Quem vai contar essa história direitinho aí é ele. Ele. O gordinho simpático da notícia. Ele. é ele mesmo, rapaz. Jonathan Sobreiro. A cidade de Açailândia viveu momentos de terror na tarde desta terça-feira, depois de uma ação criminosa em uma joalheria. Note que o suspeito de camisa Corvinho chega primeiro. Ele pede para olhar as peças em joias. Depois que estão no balcão, os outros bandidos chegam e fazem o arrastão na joalheria. A ação durou um pouco mais de um minuto dentro da empresa. Os bandidos para a prática da ação criminosa haviam tomado um veículo de aplicativo de assalto e mantido o motorista em um cativeiro. Depois da ação criminosa dentro da joalheria, os bandidos tomaram o rumo ignorado. A polícia militar foi acionada. Depois de uma perseguição e troca de tiros, dois bandidos acabaram tombando. o terceiro foi baleado, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Houve por volta de uma hora da tarde um assalto na joalheria Joia Rara aqui no centro de Asailândia. Nós tomamos conhecimento através da rede rádio e logo em seguida fomos chamados a dar apoio às viaturas do centro que estavam na ocorrência. Houve um primeiro confronto aqui na cidade onde um elemento foi alvejado, o outro passou mal, foi socorrido ao hospital e nós recebemos o informe do cativeiro onde na fuga eles pegaram um motorista de aplicativo e tomaram como refém. E nós tomamos conhecimento que esse motorista estava amarrado em uma chácara aqui próximo da cidade num local chamado Polo Moveleiro às margens da estrada que vai para São Francisco do Bejão. Nós chegamos no local o vigia do cativeiro apreendeu fuga só que na fuga ele se deparou com a nossa guarnição veio a sacar de uma arma desferiu alguns disparos à nossa direção e nós revidamos a injusta agressão certo mesmo foi ferido e nós comunicamos o SAMU fizemos o resgate do refém liberamos o refém Ainda durante as operações os policiais conseguiram localizar o cativeiro onde o motorista e dono do veículo estava E aí filho levanta 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 para fora para fora para fora sai 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 senta aí senta aí só era um era um aqui ele soltava ele disse que ia me soltar era quatro dentro do carro era quatro cortei cortei tá tudo bem tá tudo bem te machucaram não machucaram não o cara que tava aquele de boa armado tava armado aquele de azul não vi ele não ele atirou na polícia ali atrás ele correu correu atirou na polícia não ouviu o tiro não ouvi ouvi tu tá bem tu tá bem tô bem tem certeza qual era a arma dele a arma dele não vi não eles botaram o cacu na minha cabeça o material roubado pelos bandidos foram recuperados pela polícia resgatamos uma parte do material roubado e ainda tem um outro indivíduo que é uma mulher que se encontra foragida e as ocorrências, as diligências para a captura da mesma ainda continuam e nós estamos aqui na DRA apresentando um dos elementos que foi, que se entregou e está sendo entregue e apresentado aqui na delegacia juntamente com o material do produto do roubo sargento, se trata de uma quadrilha então? é, são elementos que já tem passagem aqui pela polícia, fazem parte de uma facção criminosa né, já na sua vida de crime já tem várias passagens aqui né, já são conhecidos e hoje deu errado você vê que histórico eu acho que essa aí, essa matéria é a de maior relevância de hoje no programa porque o histórico é grande o cara vai com a mulher assalta a joalheria pega o motorista de aplicativo como refém roda pela cidade leva pro cativeiro mas a polícia vai lá aí, bateu de frente com a polícia revidou pegou bala é bala, meu amigo e tem que ser mesmo que é o seguinte a força do Estado a força de polícia tem que prevalecer sobre a criminalidade a força policial e a reação tem que ser rápida mesmo a injusta agressão então, a polícia é que tem que se impor o bandido não foi uma cena muito triste triste e ao mesmo tempo de alívio a cena dele sendo libertado Marcelo vamos colocar novamente essa cena do momento que o motorista de aplicativo é libertado eu vou parar de falar você vai colocar aí com áudio mesmo esse momento que esse momento foi muito marcante muito marcante eu tenho certeza que você que está me assistindo que é motorista de aplicativo o senhor e a senhora não é? fica pensativo todo dia você sai pra trabalhar pra garantir o sustento da família e sabe que infelizmente está vulnerável a esse tipo de coisa mas Deus abençoe que não vai acontecer isso com você não vai Deus está no comando não vai sei que você deve ficar assustado mas não se assuste não que não vai acontecer com você tá bom? e você que é motorista de aplicativo nesse momento você se indigna com essa situação você fica indignado né? quem também é dono de loja fica indignado quem é familiar de policial também fica indignado porque num confronto desse o policial também pode morrer né? mas graças a Deus quem levou a pior foi os bandidos vamos ver o momento do resgate do motorista de aplicativo roda aí ainda durante as operações os policiais conseguiram localizar o cativeiro onde o motorista e dono do veículo estava e aí filho levanta, levanta, levanta bora pra fora bora pra fora sai, sai, sai pra cá senta aí cadê meu carro? só era um? era um aqui soltava ele disse que ia me soltar era quatro dentro do carro era quatro cortei, cortei tá tudo bem? tá tudo bem te machucaram? não machucaram não te carregou o cara que tava quer de boa armado? tava armado a arma dele tava aquele de azul, hein? eu não vi ele não ele atirou na polícia ali atrás ele correu? correu, atirou na polícia não ouvi o xílio não? ouvi, ouvi, ouvi tu tá bem? tu tá bem? tô bem, tô bem tem certeza? qual era a arma dele? a arma dele não vi não eles botaram o cacu na minha cabeça o material roubado pelos eu imaginei agora sabe o que, gente? famílias é o alívio da família desse motorista de aplicativo viu? da esposa se for casado dos filhos da mãe o alívio dos colegas motoristas de aplicativo por isso que quando motorista de aplicativo de táxi ou mototaxista ou outras categorias pega um bandido meu amigo lá é taca Marquinhos lá é taca sal grosso por quê? revolta, cara revolta cidadão tá pagando carro ainda tá trabalhando e aí pra ele voltar ao trabalho é difícil não é fácil não viu? ele fica com aquilo na cabeça martelando toda hora será meu Deus que eu vou ser sequestrado de novo? fica fica com medo o psicológico dele fica abalado olha aí situação dessa mas ele aí quantos e quantos momentos ele não pensou assim tô morto vou morrer ele pensou muitas vezes vamos pra cá vamos aliviar agora aqui a história vamos pras mensagens hã? é cadê a vinheta tá tá depois a gente bota vamos pras mensagens do whatsapp né vamos pra mensagem do whatsapp e eu quero também antes de ir pra mensagem colocar aqui o número novamente tá aí o número novamente pra você acessar com a gente e o meu instagram como diz o meu amigo Julio Massilva meu instagram vai aparecer aí meu instagram pra você acessar e me seguir eu te sigo de volta arroba flavioenriquecx pode mandar mensagem no direct também que a gente responde numa boa tá bom? quem tá tomando café essa hora manda uma mensagenzinha aí manda um whatsapp vamos pra tela vamos ver quem tá conosco 5h39 5h39min 5h39min vamos pra tela do seu alerta regional para o Piauí, Maranhão e Tocantins olha aí quem tá com a gente boa tarde olha nós picadinhos um alô pros meus filhos Samuel, Gabriel Jessé que estão os amores da minha vida Santa Maria da Codipe Teresina valeu valeu um abraço pra vocês aí provavelmente o pastor na igreja né grande abraço obrigado pela audiência boa tarde essa família bacana boa tarde mande um alô pra Deus a Maria aqui em Teresina no Parque Alvorada valeu Deus a Maria do Parque Alvorada um abraço pra ti viu ligado no alerta regional quem é é o Renan Borges o Zorro publicidade do Maranhão alô Zorro rapaz espada do Zorro locutor de Bacabal ligado no alerta valeu Zorro rapaz gostei viu bem original quem mais tá com a gente aí em Imperatriz na rua Piauí no bairro Bacuri rapaz olha aí eu pedi a foto dos cafezinhos olha aí Cidinha bolinho frito com cafezinho o Gianto a tomar pai o Gianto me fez inveja meu irmão agora sinceramente que um bolinho desse aí eu vou te dizer viu vamos pra próxima aí vamos que vamos vamos que vamos parabéns pelo programa João Lisboa Maranhão alô galera de João Lisboa um grande abraço vocês de João Lisboa ali coladinho com Imperatriz viu coladinho com Imperatriz olha aí rapaz o pessoal tomando um cafezinho quem tá com a gente oi mano estou com saudade vovó saudade de você sou de Timon valeu tem o pessoal tomando um cafezinho ali parece não tem aquele senhor tá numa boa ali tá de boa tá tranquilo né bom demais fim de tarde com alerta regional é bem melhor aí o WhatsApp não ajuda a gente né rapaz vamos ver se entra de novo entra entra vai o WhatsApp não deu certo não bora simbora bora simbora mas não pra casa bora pro intervalo comercial e voltamos já já com alerta regional 5h41 5h44 já isso tudo rapaz malharam minha garganta ali com a aguazinha é a aguazinha com gelo tiveram dó de mim tiveram pena tiveram dó e trouxeram a aguazinha com gelo valeu Cidinha gostei viu gostei mas eu quero mandar um abraço aqui pra um grande amigo lá em Caxias meu amigo Ribamar empresário e o Ribamar empresário do segmento de caixão meu amigo é quando der CPF cancelado o Ribamar tá no ponto Ribamar empresário do segmento de urnas de caixão abraço Ribamar em Caxias grande abraço meu irmão 5h45 5h45 continua mandando mensagem aí que daqui a pouco a gente vai ler tem muita mensagem chegando muita mensagem nem se vai dar tempo ler todas hoje mas vai mandando aí você tomando um cafezinho viu quero ver quem é que tá tomando café e vai me seguir no Instagram que assim que termina o programa na hora que termina eu já vou logo lá no meu Instagram e fico analisando aqui respondendo interagindo com o pessoal arroba Flávio Henrique CX pessoal sai aqui desliga tudo aqui no estúdio câmera tudo e eu fico aqui sozinho respondendo no Instagram aqui no estúdio viu bom pessoal vamos que vamos vamos pra frente ó em menos de 24 horas em menos de 24 horas três homicídios são registrados em Parnaíba litoral e auliense dentre eles dois com características de execução e outro um criminoso que decidiu entrar em confronto com a polícia olha rapaz em confronto com a polícia aí você pega e você lá tirou a sorte grande ele Francisco Filho no rastro da notícia o Francisco viu Francisco Filho ali é no rastro da notícia meu amigo vai Francisco em menos de 24 horas o litoral do estado do Piauí registrou três mortes duas delas homicídios e uma terceira uma neutralização da polícia militar os policiais da Rony estavam em Luiz Corrêa realizando uma espécie de operação quando avistaram o Anderson Mendes dos Santos de apenas 16 anos de idade o Anderson resolveu brincar de atirar na polícia claro os policiais tiveram que revidar ele acabou morrendo no hospital agora o que chama atenção além da pouca idade apenas 16 anos com ele dois revólveres várias munições entorpecentes e uma pistola .40 que é uso exclusivo da polícia a equipe do Greco esteve lá em Luiz Corrêa semana passada reforçando as investigações de alguns homicídios e também a polícia militar enviou reforço policial ontem os policiais da Rony ao que consta estavam patrulhando lá em uma determinada área e quando se depararam com alguns indivíduos vieram então a tirar contra os policiais revidando os policiais revidaram com a mesma força e acabaram lá atingindo um dos indivíduos e ele foi encaminhado para o hospital mas faleceu o detalhe como você falou é a idade a idade muito baixa 16 anos mas já envolvido no mundo do crime foi apresentado na delegacia na central de flagrante de Parnaíba é uma pistola .40 dois revólveres farta munição droga enfim então indivíduos que estavam envolvidos com a prática de tráfico de drogas ainda na cidade de Luiz Correia um menor de apenas 15 anos de idade foi executado com vários tiros de arma de fogo de acordo com a polícia dois homens chegaram em uma motocicleta e atiraram no jovem ele o Francisco Talisson da Silva os homens estavam utilizando o capacete a moto já foi até apreendida ele sem passagens pela polícia mas tinha problemas mentais não se sabe aí o real motivo dessa execução esse jovem ele não teria nenhuma passagem pela instituição policial consta até que ele teria problemas mentais então está sendo investigado também já temos também algumas imagens dos dos autores do fato a moto usada já foi até apreendida ontem à noite nessa situação que houve a troca de tiros da Rony então nós imaginamos de onde sejam os indivíduos que praticaram bem como a compreensão física também vai já estar levantada que vai nos ajudar bastante também para chegar aos autores desse crime que para nós aparentemente não há uma motivação robusta quanto a ele já que a vítima era um pedinte era uma pessoa com problemas mentais e sem passagens pela polícia já na cidade de Parnaíba o homem identificado como Antônio Maria Marinha Araújo filho foi executado dentro do seu local de trabalho lá em Parnaíba ele trabalhava em um frigorífico dois homens olha só mais uma vez em uma motocicleta chegaram e atiraram duas vezes nas costas do homem de 28 anos que não resistiu e morreu lá mesmo no local essa atividade é a atividade ilícita dele de açougueiro todavia as investigações apontam que ele traficava também nesse local de trabalho e teria sido morto por rivais infelizmente o trafo de drogas ele é um grande motivador de homicídios e nesse caso também aconteceu isso o importante nesse caso é que a equipe da DHTL já está disposta de informações bastante robustas sobre a motivação do crime e creio que em breve nós teremos prisões em razão desse homicídio de hoje você vê aí que o negócio foi pesado nas últimas 24 horas na Parnaíba o litoral do Piauí o negócio pesado esse último caso também chamou atenção características de execução teve o caso desse jovem também foram três homicídios o negócio ficou pesado marcou tão jovem você vê garoto jovem é muito triste é muito triste eu sei que para as famílias é muito triste ver isso você vê armamento pesado bala às vezes esses garotos usam essas armas e acham uma grande vantagem eles acham uma grande vantagem enfrentar a polícia aí pega a bala meu amigo vai para debaixo do chão não tem jeito e o pior é que os outros não se exemplam os outros que estão no crime vê esse tipo de coisa não se exemplam por isso está preparada trabalhador policial ele é preparado ele é preparado e a gente lamenta muito quando morre um policial antes o criminoso do que o policial esse caso aí como realmente chamou a atenção de toda a população esse caso aí do rapaz do açougue do açougue o cara do açougue 5h52 5h52 e agora Cidinha vamos para mais uma matéria vamos para mais uma matéria Marcelão vamos para cá vamos para mais uma matéria deixa eu ver para onde é que a gente vai agora para qual cidade para qual estado vamos voltar para o Maranhão vamos voltar para o Maranhão sair do litoral do Piauí da Parnaíba vamos voltar para o Maranhão porque através da delegacia de homicídios e proteção a pessoa de Caxias turma lá da TV Guanaré um grande abraço identificou os 4 suspeitos envolvidos no crime de homicídio ocorrido no último dia 18 passado no último dia 18 muito recente e que teve como vítima Aldenir Silva Costa a nossa equipe em Caxias conversou com o delegado de homicídio Zilmar Santana quem conversou lá com ele foi o mago de aço do Maranhão Jardel Almeida a polícia continua as investigações sobre o assassinato de um homem identificado como Aldenir Silva Costa no dia 18 de setembro aqui em Caxias na madrugada às duas horas da manhã nós conversamos na manhã de hoje com o delegado Zilmar Santana o delegado que responde sobre a pasta de homicídios aqui em Caxias ele destacou que já ouviu as pessoas que se envolveram nesse crime acompanhe no último domingo 18 de setembro por volta de duas horas da manhã a polícia civil tomou conhecimento de um corpo que foi encontrado na rua Morro Verde no bairro Siriema no local os policiais compareceram a vítima não havia sido identificada inicialmente e também não se tinha informações sobre a autoria visto que no local ninguém prestou qualquer informação aos policiais mas no dia seguinte na segunda-feira dia 19 prosseguindo as investigações a polícia localizou recebeu alguns informes e foi checar essas informações localizando três suspeitos logo esses indivíduos foram interrogados e já confessaram a participação todos eles atribuíram a agressão de maior proporção de maior força perpetrada contra a vítima a um quarto indivíduo mas todos eles admitiram ter agredido a vítima uns mais outros menos mas teria ocorrido essa agressão mas a maior agressão a mais violenta de todos que foi a utilização de um pedaço de pau um pedaço de madeira e uma pedra teria sido atribuída a um quarto indivíduo que ainda não foi ouvido no inquérito mas já se sabe quem é já está se fazendo diligências para interrogá-lo também ainda de acordo com o delegado a vítima fazia uso de entorpecentes mas de forma específica nesse crime não tem relação entre vítima e suspeitos a vida pregressa dele em relação a esse fato ela não tem uma ligação direta já visto que as vítimas não conheciam não sabendo se ele conhecia alguma das vítimas mas as vítimas perdão as vítimas não os autores não conheciam a vítima então não há uma relação com a vida pregressa apenas alguns familiares relataram que ele era usuário de entorpecente com imagem de Romualdo Oliveira Jardel Meida para o programa Alerta Regional é com você Flávio muito bem obrigado Jardel parabéns a Polícia Civil do Maranhão de Caxias trabalho bonito Polícia Civil de Caxias um abraço a Delegacia de Polícia Civil de Caxias e todos os distritos lá primeiro distrito Delegacia da Mulher Delegacia de Homicídios pessoal do segundo DP também primeiro e segundo DP todos os distritos primeiro distrito um grande abraço o terceiro DP grande abraço a turma de Caxias do quartel do segundo BPM e toda a segurança pública de Caxias e do Maranhão o nosso respeito e o nosso abraço 5 para as 6 da tarde será que tem gente com foto de cafezinho meu amigo Marcelo Marinho gente com foto de cafezinho aí ou gente que só mandou mensagem mas não mandou a foto do cafezinho está valendo está valendo 4 minutos para as 6 da tarde vamos ver quem é que está com a gente aí geralmente fica a mensagem de um dia para o outro mas a gente sempre lê a gente sempre considera você telespectador e respeita você e não deixa uma mensagem aqui sem ler esse aí é o Whatsapp para você eu fiz assim esse aí é o Whatsapp para você mandar sua mensagem viu e tem também o QR Code ali tá bom tá então vamos lá para a mensagem na tela ver quem é que está mandando mensagem para a gente aqui vamos lá boa tarde sou a Ana Mello não perco o programa sou de Terezina valeu Ana Mello um abraço diz o bairro viu é bom vocês dizerem o bairro fica melhor para a gente registrar tá bom foto chegando aqui agora rapaz você aí está descansando viu um alô para o Paulo de Imperatriz alô Paulão rapaz está só de boa hein Paulo travesseirão aí confortável bacana hoje tem café né hoje tem café rapaz a turma da Imperatriz TV no cafezinho rapaz vocês estão de boa viu que bacana cafezinho para a turma da Imperatriz TV grande abraço turma bacana os outros aí das outras emissoras mandam o cafezinho também tá Inês tá em Imperatriz valeu Inês um abraço para ti minha querida obrigado pela sua audiência quem mais uma boa tarde aí para Mocota na Santa Maria da Codipe né Mocota na Santa Maria da Codipe em Teresina quem mais aí olha o Tamar rapaz faz tempo que eu não vejo um pezinho de Tamarino Marquinho rapaz aí tem viu é o Alencar de São Miguel do Tocantins palmas para São Miguel do Tocantins rapaz primeira vez recebendo uma mensagem de São Miguel do Tocantins viu o Tamarino aí tá bem surtido viu e essa moça quem é mandou o nome não mandou mandou boa tarde Sandra de Timon manda um abraço aí para o meu amigo do coração oi valeu Sandra valeu para a garotinha aí também tudo de bom obrigado pela audiência olha o WhatsApp que não ajuda ixi rapaz falta só dois minutos é dá tempo mais algum aí dá tempo dá tempo não dá fechando o alerta regional desta quarta-feira dia 21 de setembro mas mandem mensagem pode mandando que amanhã a gente lê não lê Cidinha amanhã a gente lê uma boa a mensagem de vocês mensagem de um WhatsApp meu Piauí meu Maranhão meu Tocantins muito obrigado abraço sintam-se abraçados por mim onde quer que vocês estejam recebam o nosso carinho a nossa consideração sintam-se abraçados pela equipe da Udia TV pela equipe da Guanaré da Imperatriz TV TV Sailândia TV Bacabal TV TV Nova Era de Lago da Pedra TV Viana todos todos abraçados de todos os municípios porque creia a gente tem um carinho muito grande por você aí do outro lado viu a gente gosta muito de você e quer você com a gente de todas as cidades no seu trabalho em casa onde quer que você esteja tá uma ótima tarde que Deus abençoe a mim meus colegas aqui a sua família em casa e a você no trabalho porque amanhã Deus quer a gente aqui de novo e eu espero que amanhã com suco seja lá de que for pode ser aquele de tamarino lá do Tocantins viu Cidinha um abraço gente até amanhã tchau gente